O que é um bom trabalho em equipe na prática? Bom, eu trouxe aqui algumas dicas hoje pra gente trabalhar e desenvolver um bom teamwork entre as pessoas que você atende como RH. O que é importante? Que um time esteja focado em aprendizagem e crescimento. E que tipo de comportamento os membros desse time vão ter no dia a dia? Bom, eles acreditam e encaram o conflito como parte do trabalho. É muito importante que as pessoas concordem que elas podem discordar. Quando a gente discorda de alguém, quando a gente entra nesse conflito positivo de ideias, a nossa mente se expande. Pode até ser que naquele evento específico você não mude de posição, não mude de ideia, mas você vai refletir sobre o que o seu colega de trabalho disse, o que a outra parte disse, e aquilo vai aumentando e trazendo mais informações pro seu repertório. Então, é super importante esse comportamento, né, de que conflito faz parte de um bom trabalho em equipe. Cada membro do time é valorizado e levado a sério. Então, uma coisa que é super importante, especialmente na perspectiva de diversidade e inclusão, é que a gente considere a opinião de todos importantes e que também a gente fique muito atento sobre quem são as pessoas que estão participando mais e quem eventualmente está se calando. E os membros do time, de uma forma geral, ao prestar atenção nesse movimento, eles vão chamar, convidar esse membro que está mais quietinho, né, essa pessoa que não está se entrosando tanto ou não está contribuindo tanto, a trazer sua ideia, a trazer sua opinião. Então, se esse for um comportamento de todos, a gente tende a equalizar essa situação ao longo do tempo, tá? Esse time, ele também trabalha para ter uma atuação mais proativa do que reativa. Então, dependendo da forma como o time define os seus rituais, ele consegue se antecipar às demandas. Antecipar as demandas do mercado, do seu cliente, das áreas que ele se relaciona, e isso é muito importante. Times de alta performance também, que trabalham bem em equipe, eles têm papéis e responsabilidades claras. Mas eu sempre digo que isso é menos importante do que o relacionamento em si, apesar de, sim, ajudar num bom alinhamento e um bom trabalho em equipe. Esses times também, que têm alta performance, eles fazem checagem do progresso de desempenho deles de uma forma regular. Se a gente for pensar hoje nas novas metodologias de trabalho, na metodologia do ágil, existem os rituais, as dailies, que são as reuniões diárias para checkpoints, são as reuniões muito curtinhas, mas para manter alinhamento. Tem planning, que é onde você vai fazer o planejamento do que vai ser feito naquela sprint, que é um espaço de tempo que o time decidiu trabalhar até ter um resultado entregável, que seja de valor, que já possa ser usado pelo seu cliente. Tem a retrospectiva, que é onde vão fazer as lições aprendidas do que aconteceu, e o que eles vão incorporar de novo, de melhoria, para as próximas sprints, para os próximos pedaços de projetos que eles vão desenvolver. E aí, a gente tem aqui uma fórmula do trabalho em equipe. Mas, anterior ainda a essa fórmula, tem um elemento que é o mais importante para o trabalho em equipe, que é a segurança. A gente já falou aqui algumas vezes sobre segurança psicológica, que é um ambiente que permite as pessoas serem quem elas de fato são. Ou seja, eu não preciso usar uma máscara ou fingir um papel aqui, que para ser aceito, para pertencer, para parecer com os outros. Então, essa segurança psicológica é o primeiro passo para um time de alta performance. Mas a fórmula em si, ela é composta de três partes. Mindset, toolkit, ou seja, as ferramentas para essa equipe, e como que essa equipe cuida do seu tempo. Quando a gente fala de mindset, o que é esse mindset em ação? O que a equipe deve buscar? Essa equipe deve ter a reflexão como um hábito. Então, um pouco atrelando ali aos rituais, se a gente pensar na retrospectiva, ela é um momento de reflexão. Vocês podem discutir como foi o trabalho, como foi o relacionamento entre as pessoas, o que vocês aprenderam sobre vocês. Cada um pode fazer uma reflexão individual e entender o que aprendeu pessoalmente. Esses times, eles têm uma escuta ativa. Aquela escuta que quer pegar, de fato, o significado, que quer entender o que o outro está falando, mesmo quando a linguagem não é verbal, mesmo quando tem que ler um body language, tem que ler uma reação ou uma emoção dos seus colegas de trabalho. Esses times, eles lideram pelo exemplo. Ou seja, eles sabem que para eles pedirem uma coisa, um comportamento do membro do time, o ideal é que eles também atuem dessa forma, né? Ou seja, existe o walk the talk. Eu faço, eu peço para você, eu falo, mas eu também faço aquele mesmo comportamento. Todos os membros desses times de alta performance, eles também têm a busca pelo autoconhecimento, porque quanto mais eu entender minhas emoções, meus gatilhos emocionais, melhor eu vou conseguir me relacionar e, de fato, trabalhar em equipe, tá? E a última coisa é, eles tentam, tentam, buscam aprender muito sobre comportamento, sobre o comportamento do time junto. Então, não só o comportamento individual, mas o comportamento do time. Depois, a segunda parte dessa fórmula, né? O toolkit, as ferramentas, o que o time pode trazer e agregar aí de ferramentas para o seu dia a dia. Primeiro, a fundação. Então, o time deve ter um momento, ritual, em que ele vai definir quais são as expectativas do trabalho, quais são os papéis, quais são as crenças e valores que aquele grupo compartilha sobre o trabalho. Ou seja, que tipo de trabalho deve ser feito primeiro, o que é mais importante no trabalho, se a gente tiver uma alta demanda, o que deve ser priorizado em termos conceituais, de crenças mesmo. Isso é super importante. Alinhamento, os momentos em que o time, né? Pode ali fazer um pequeno workshop pra fazer check-ins sobre o seu progresso e os processos também. A conclusão. Então, a gente falou aqui de retrospectiva, refletir, discutir e empacotar, assim, de alguma forma, os insights que o time tem. Ou seja, a gente leva aquilo pra frente. A gente não faz só a reflexão e ela se perde. Essa conclusão é super importante. E aí, ainda como ferramental aqui, o feedback que a gente comentou, o time tem que ter essa liberdade de dar feedback pro outro e receber feedback com a mente aberta. Porque pode ser que eu esteja com um ponto cego, que eu ainda não percebi em mim, ou na forma como eu me relaciono com a equipe, ou o impacto que eu gero no outro. E esse feedback me alimenta com uma informação muito importante, muito valiosa, tá? E a última coisa aqui da fórmula é o que a gente fala sobre o tempo do time. Então, o time, ele tem que ter um tempo pra cultivar o mindset, ter conversas e hábitos que reforcem, né, o mindset que a gente acabou de descrever, pra construir relacionamentos, seja entre eles, então, quanto mais proximidade e conhecimento mesmo, um tiver do outro, né, uma certa intimidade que você cria com os membros do time, melhor vai ser a fluidez do trabalho. Então, tempo pra construir relações também. E o último ponto aqui do tempo, né, é de fazer atividades. Então, a gente não pode reservar a agenda inteira de um time pra reuniões, considerando que a pessoa depois vai ter que dar um jeito, trabalhar em outro horário e tal, pra conseguir dar conta daquilo que é responsabilidade dele no nível individual, nas atividades que ele tem que executar mesmo. Então, o tempo tem que estar dividido entre as atividades, cultivar esse mindset e construir relações. Essas são algumas dicas pra você levar como business partner de RH conversas de alta performance de equipe pras áreas que você atende, pra você pensar quando você for estruturar um team building, um evento, de fato, né, e agora online, pra reforçar e pra construir capacidades no time. Tenha essas coisas em mente, tenha essa perspectiva em mente, porque eu tenho certeza que vocês vão sair com acordos e combinados muito mais claros e que fortaleçam o time. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Amém.